E amanhã, por coincidência, também eu estarei fazendo 45 anos E jamais imaginei que teria que voltar outra vez às ruas contra o golpe Mas isso é um golpe, eu acordei no final de semana Naquela sexta-feira de maio, com um gosto amargo Porque eu sabia que eu tinha perdido tudo que eu nunca tinha conquistado Naquele dia, as pessoas que nunca tiveram nada Sabiam que nem suas pautas mais seriam discutidas Porque as únicas coisas que nós tínhamos conseguido Era a discussão de nossas pautas de direitos de travestis Transexuais, gays, lésbicas, bissexuais, intersexuais, pessoas não binárias e putas Não esquecendo essas, que o xingamento é usado para desmerecer seus filhos Então, nós, putas, não merecemos que Temer seja chamado de filha da puta Porque nós, putas, merecemos filhos melhores Jorio Lelis, filhos de Cunha Jorio Lelis, filhos de Cunha, filhos de Tarzão, filhos de Cabral Mas não usem as putas como xingamento nem seus filhos Também lembrando que não devemos usar a orientação sexual de determinadas pessoas Como punição e como xingamento Como mandá-los tomar no cu Mande que eles tomem da polícia Porque tomar no cu é uma delícia Ei, Temer, toma na polícia Porque tomar no cu é uma delícia Ei, Temer, toma na polícia Porque tomar no cu é uma delícia 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 Ei, Temer, toma na polícia Porque tomar no cu é uma delícia Porque tomar no cu é uma delícia Um, dois, três, quatro, cinco mil O que que você tem contra a puta que pariu? 1, 2, 3, 4, 5 mil O que é que você tem? Contra a puta que pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil O que é que você tem? Contra a puta que pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil O que é que você tem? Contra a puta que pariu Então lembrando que essa elite que deu esse golpe no Brasil Vamos lembrar essa propaganda aí contra o mosquito da dengue Contra a chikungunya Que o mosquito ele não pode ser mais forte que o país inteiro Então vamos lembrar que 369 deputados 51 senadores Não podem ser mais fortes que 54 milhões de brasileiros E vamos ocupar Colas pra vestir Ocupar e resistir Junto colas pra vestir Ocupar e resistir Junto colas pra vestir Ocupar e resistir Junto colas pra vestir Fora PM! Fora PM! Fora PM! Fora PM!